Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Levantamento do Ministério da Saúde mostra queda no número de casos de dengue, zika e chikungunya neste ano. Mas o governo faz o alerta. Mesmo com a redução, é preciso reforçar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. O verão está chegando e com ele o período de chuvas e calor, combinação ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que de quase 4 mil cidades pesquisadas para o chamado mapa da dengue, 357 municípios estão em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Isso quer dizer que mais de 9% das casas visitadas nessas cidades continham as larvas do mosquito. Os municípios que ainda não apresentaram os dados têm o prazo até o dia 14 de dezembro. Nós tornamos por uma decisão da Comissão Tripartite, Estados Unidos e União, o levantamento rápido do Aedes aegypti é obrigatório para que a gente tenha uma visão global do problema em todo o país, para que possamos fazer planejamento e gestão. Temos que ter informação total. Esses municípios que não informarem, no dia 14 de dezembro nós publicaremos a suspensão, o bloqueio do securso do repasse que é feito para a transferência da vigilância, do securso da vigilância. E aí, os municípios, quando entregarem o seu levantamento, terão o securso desbloqueado. Durante todo o ano, o Ministério da Saúde mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas com a chegada do verão, essas ações se intensificam, com a compra de mais medicamentos, aquisição de veículos com fumacê e campanhas publicitárias. Só nesse ano, o orçamento da vigilância em saúde, que inclui o combate ao mosquito, deve chegar a quase 2 bilhões de reais. Em 2017, houve queda de 83,7% nos casos de dengue, em relação ao ano anterior. Já os casos de chikungunya caíram 32% no mesmo período. E a incidência da zika apresentou queda de 92,1%, o que fez o Ministério da Saúde declarar o fim da emergência nacional. Mas mesmo com toda essa redução, o Ministério da Saúde garante que a população precisa continuar em alerta e tomando todas as medidas para combater o mosquito. As pessoas sejam motivadas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. O ciclo de vida do mosquito é uma semana. Se nós trabalharmos com determinação, nós vamos reduzir o número de mosquitos e, portanto, a infestação. A nova campanha lançada pelo Ministério da Saúde lembra que o combate ao mosquito deve começar dentro de casa. Todos os anos, o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. E 8 de dezembro será o dia D de mobilização contra o Aedes aegypti. As ações da cesta sem mosquito vão se estender até janeiro, com mobilização dos governos federal, estaduais e municipais. O Ministério da Saúde abriu novo edital para o programa Mais Médicos. As vagas são para 557 municípios de todo o país. Os médicos selecionados devem iniciar as atividades em janeiro. Os candidatos podem se inscrever pela internet até esta sexta-feira, 1º de dezembro. Pequenos empresários e gestores de compras do governo se reúnem em Brasília para tornar mais ágil o processo de compra e venda entre os pequenos negócios e o governo federal. De olho em ampliar contratos com o município, este empresário veio de Cachoeiras, de Macacu, no Rio de Janeiro. Ele presta serviços de transporte escolar para o município. Ganhou a licitação com a ajuda de uma consultoria. Agora quer entender melhor o processo. Entender isso para colocar isso em prática. Que eu possa praticar isso todos os dias, aprender, ler, estudar bastante sobre isso para a gente não ser enrolado na hora. A ideia do encontro é mostrar para micro e pequenos empresários o caminho de como vender produtos para empresas e instituições públicas. E também informar e sensibilizar gestores públicos a comprar os produtos. A compra do pequeno, ela é fundamental. Porque é só olhar nos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Se nós encontrarmos médias e grandes empresas em 200 deles, é muito. Porém, a micro e pequena empresa está em toda parte, em cada esquina. É o Brasil real. Os pequenos negócios representam 95% das empresas brasileiras. Mas apenas 11% conseguem contratar com o poder público. A lei geral da micro e pequena empresa trouxe vários benefícios aos empreendedores. Entre eles, a ampliação de mercados por meio das compras governamentais. Para entender os requisitos técnicos da lei do microempreendedor, este gestor de licitações do município de Bequimão, no Maranhão, disse que participa do evento para se reciclar. Participar de um evento desse é fundamental. Para conhecimento, principalmente em âmbito nacional, saber o que está acontecendo em outras regiões. E saber, de fato, de repente, melhor dizendo, o que eu posso levar para ajudar na minha área, no meu município. No ano passado, as contas públicas nas esferas federal, estadual e municipal movimentaram mais de 88 bilhões de reais. Desse total, quase 20 bilhões foram resultado do fornecimento de micro e pequenas empresas. Entre os produtos mais comprados estão livros, alimentos da cesta básica e material de construção. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social disse que o evento vai ajudar a reforçar o mercado entre o poder público e os pequenos empresários. Em 2015, se compravam 40 milhões de reais. Hoje, com o apoio do Ministério do Planejamento. Agora, fortalecido pela equipe do SEBRAE. Nós temos a meta deste ano, por determinação do Presidente da República, a chegar a 260 milhões de reais. O Fomenta Nacional e o encontro de oportunidades para micro e pequenas empresas nas compras governamentais começou hoje e vai até amanhã, dia 29, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.